Quem leva na alma a coragem e a superação Podem matar uma, duas ou três rosas Mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera É Luiz Inácio da Silva, povo brasileiro Quem leva na alma a coragem e a superação Quem leva nos olhos a história e a semente da nossa nação Carrega a fibra do povo, leal e guerreiro É Luiz Inácio da Silva, povo brasileiro É por isso que dizemos que é o Lula livre É por isso que lutamos, que é o Lula livre É por isso que cantamos, que é o Lula livre Não se prende a esperança, que é o Lula livre É por isso que dizemos, que é o Lula livre É por isso que lutamos, que é o Lula livre É por isso que cantamos, que é o Lula livre Não se prende a esperança, que é o Lula livre O problema dele não sou eu, o problema dele são vocês O problema dele é que vocês Não querem mais ser tratados como gado Que querem ser tratados como gentil Maior presidente que existiu na nossa memória Luiz Inácio, padrono da nossa história A força e a bondade do povo pra paz igual A fé no futuro eu vejo liberdade já É por isso que dizemos que é o Lula livre É por isso que lutamos, que é o Lula livre É por isso que cantamos, que é o Lula livre Não se prende a esperança, que é o Lula livre É por isso que dizemos, que é o Lula livre É por isso que lutamos, que é o Lula livre É por isso que cantamos, que é o Lula livre Não se prende a esperança, que é o Lula livre Pro nosso povo construir a pátria independente As nossas riquezas em prol de toda a nossa gente É Lula, é liberto, conduzindo a nossa nação De norte a sul, Brasil se abraça Numa terra de irmãos É por isso que dizemos que é o Lula livre É por isso que lutamos, que é o Lula livre É por isso que cantamos, que é o Lula livre Não se prende a esperança, que é o Lula livre É por isso que dizemos, que é o Lula livre É por isso que lutamos, que é o Lula livre É por isso que cantamos, que é o Lula livre Não se prende a esperança, que é o Lula livre Legenda por Sônia Ruberti